Olá pessoal, mais um aí, o canal Radialista Mauri, uma extraordinária sobre a reunião do Conselho Deliberativo ontem. Olha, o benemérito Sérgio Fria não consegue entrar na reunião. Olha só gente, depois aí da vinheta vamos falar um pouquinho sobre isso. É uma extraordinária aqui do canal. Pessoal, olha só, ontem Sérgio Frias estava na reunião do Conselho Deliberativo e foi removido por um dos secretários antes da sua vez de falar. Orientaram que ele acessasse por outro dispositivo, mas não teve sucesso. Depois das falas do VP Jurídico e do Conselho Fiscal, revelando detalhes aí sigilosos das garantias de empréstimo que infringem o regulamento FIFA da PPI, que é a influência de terceiros dos clubes, Sérgio Frias tentou fazer esse áudio chegar na reunião. O áudio que eu vou deixar aí para vocês não conseguiu e o Vasco aprovou o contrato de empréstimo que pode gerar punição da FIFA de até dois anos sem comprar ou vender jogadores. Nas janelas de transferência. Que situação, hein gente? Veja aí o áudio do Sérgio Frias. E eu volto num próximo vídeo. Compartilha, compartilha e se inscreva no nosso canal. Um abraço. Eu fiquei mais de uma hora fora da reunião. Me puseram por celular agora há pouco, mas eu também não consigo escutar ninguém pelo celular. Mas as informações vão chegando. E eu soube que um membro do Conselho Fiscal do Vasco dá uma declaração quando lhe é questionado o fato de que há uma empresa, que faz, que dá como garantia no contrato, quatro jogadores que o Vasco entregaria. E aí disse o seguinte, não, mas não vai se entregar em preço. Foi feito do clube com outro clube. Leva-se para o Conselho Deliberativo que isso é garantia com relação à empresa e aí acha que fez de um clube com outro clube e que está tudo certo. Isso é caso típico de TPI. Como é que o vice-presidente do clube não sabe disso? Como é que o presidente do clube não sabe disso? Como é que o vice-presidente do clube não sabe disso? Como é que o Conselho Fiscal não sabe disso? Isso pode trazer uma punição para o Vasco de perda em até dois anos de direito de compra e venda nas janelas. Essa reunião está sendo transmitida ao vivo para muita gente. Como é que se faz uma responsabilidade dessas? Como é que se trata de uma coisa dessa maneira? Como é que as pessoas se mostram tão irresponsáveis assim? Tenha um pouquinho, mas um pouquinho só, de cuidado com o Vasco. Só um pouquinho. Isso que está sendo tentado é um completo absurdo. Como é que se faz uma reunião em que se leva uma coisa dessa falando o que está fazendo com o clube? Quando, na verdade, você tem uma empresa no meio. E sabe-se que a FIFA não permite isso. E sabe-se que a FIFA não permite isso. Suspenda essa reunião. Eu não estou conseguindo falar nessa reunião. Eu estou falando aqui no áudio para passar para um conselheiro, para poder passar para a reunião. Suspenda essa reunião. Pensem no Vasco um pouco. Pensem no Vasco um pouco. Só um pouquinho.